Quando eu estava lá na Maison e Objet, eu recebo a Bianca Munhato, que é da ABD, e ela me fala, ai, você vai entrevistar a Dayana, porque ela fez um ambiente em Casacor, Mato Grosso do Sul, já estava ansiosa para encontrar com ela, encontrei. E esse aqui é o teu ambiente? É uma proposta nova aqui para a Casacor? Sim, é inédito, né, a boutique Conceito, a primeira boutique na Casacor, no Mato Grosso do Sul. Quem é que está administrando a boutique? É a Alameda, a boutique Alameda, uma das boutiques mais conceituadas e antigas de Campo Grande. Ah, então é uma boutique que existe, de fato. Já existe, há mais de 25 anos, este ano nós fazem 25 anos, e elas que estão operando. E elas procuraram Casacor para mostrar os produtos aqui. Exatamente. Então aqui é um ambiente funcional, inclusive fica bem na área, ao lado da piscina, onde é a praça de eventos de Casacor, e hoje teve um evento aqui em Casacor, Mato Grosso do Sul, que foi uma palestra de uma médica dermatologista, falando dos segredos das maquiagens dos profissionais, dos atores de Hollywood. Você assistiu a palestra? Assisti, ela é minha médica, né? Ah, ela é sua médica? Como é? A Luciana Matos. É a Luciana Matos, ela é ótima, ela é super antenada. Fala um segredo que ela colocou aí, porque eu estava fazendo entrevista e não pude ver. O segredo... Teve algum? Fala algum que ela... Ah, é aquela mesma história, né? Tomar muita água, fazer exercício físico e aqueles outros... Mas e para esconder um defeito que a gente teve? Ah, são todos os métodos novos, aparelhos novos que ela trouxe para Campo Grande. Ah, que legal. Então hoje teve essa palestra cheia de gente, estão ouvindo uma música de fundo, está tendo um show agora. E a gente está dentro da boutique. Essa área da boutique foi construída. Não existia essas, as paredes, nada daqui. Não, só tinha aquela parede dali e aqui era uma varanda até o final no restaurante. Então a gente repartiu os ambientes e aqui ficou a boutique. Então foi construído mesmo. E você falou com eles o que eles precisavam ter no espaço de boutique dentro de Casa Cor? Sim, foi conversado, mas eu sempre conversei com a Casa Cor. E a Casa Cor disse que era uma proposta inédita e que seria uma boutique conceito. Aí eu fiz os estudos de boutique conceito que tem pelo mundo. Aí peguei algumas viagens que fiz, umas boutiques que visitei e mesclei com o perfil da Alameda. Que eles têm já de conhecido aqui em Campo Grande. E aí a gente tem tudo forrado de pedra? É tudo uma estante onde está a roupa, que é o coração da boutique. Ela é toda de mármore nero. As araras é toda desenhada por mim e foi feita em latão dourado. Então eu fiz em dourado para destacar no mármore preto. E depois eu revesti com papel italiano dourado e usei também o mármore calacata para fazer um contraponto. Então daí a gente tem tudo pedra, tem espelho aqui. Lembrando que todas as peças estão à venda aqui. Sim, todas. E tem trocador? Tem lugar para experimentar? Não tem, não tem. E aí? Não tem. É assim, é para mostrar a essência da Alameda e mostrar o que é uma boutique que o meu trabalho é uma boutique conceito. Então as pessoas vêm aqui, olham e ficam com gosto de querer mais. Aí correm para a Alameda para lá provar, levar para casa e assim por diante. Muito bem. A gente está vendo algumas das peças. Eles têm também acessórios. Aqui em cima da gente tem um super lustre. Interessante. É o que você trouxe de fora ou tinha aqui? Eu importei. Eu queria um lustre bem diferenciado que chamasse a atenção com uma proposta nova. Esse é o lustre Sputnik, que é uma explosão de luzes. E eu criei uma proposta nova, inovadora, o clássico com o moderno. Então ele traz esse ar mais moderno, que faz uma releitura bacana. E a gente está conversando aqui numa namoradeira, que eu adoro. Toda vez que tem uma namoradeira, eu queria fazer entrevista só em namoradeira. Que é ótimo, não tem nada mais confortável para conversar, né? É, é verdade. Como o espaço era bem pequenininho, eu precisava de um sofá, tipo namoradeira, aqui dentro. Então eu desenhei também, meu tapeceiro fez esse sofazinho, essa namoradeira meio diagonal, meio redonda, para estar adaptando aqui ao espaço. Muito bacana. Bom, aí a gente tem o espaço pequenininho, que é essa área fechada, mas a gente tem lá fora também. Eu vou abrir para o Denis mostrar. Está bem, uma música bem alta, por conta da festa e da palestra, ó. Estão ouvindo? Estou adorando. Mostra o conjunto tocando, Denis. Está tocando o pessoal lá? Vocês estão ouvindo a música no evento que está acontecendo aqui em Casa Cor Mato Grosso do Sul. E eu vou fechar para o Denis conseguir mostrar e a gente conseguir falar. Então lá fora, o que a gente tem? Tem uma área que circunda a boutique. Como a boutique, as boutiques conceitos hoje no mundo, é aquele conceito do cliente chegar e se sentir acolhido como se fosse uma casa. Então eu fiz a varanda para o cliente vir, sentar, um jardinzinho para contemplar a loja, um jardim de inverno, onde a gente tem uma lareira e as poltronas para as pessoas sentarem, tomar um vinho também, sentir em casa. Onde o Denis está seria o jardim de inverno, então? Isso, bem pequenininho, mas acolhedor, onde os clientes sentam, ficam, conversam. Não vem só para comprar e ir embora. Vem para curtir o espaço, o ambiente. Normalmente você faz ambientes comerciais aqui em Campo Grande? Sim, faço. Aham, faço. Já conheço. Aham. Já sabia como fazer. Aqui é bacana que aqui em Casa Cor você tem a possibilidade de fazer uma boutique e fazer um espaço como esse, que pode ser residencial totalmente. Com certeza, é o conceito mesmo, boutique e conceito, onde que traz a casa para dentro do comercial, da loja. Então foi um desafio muito grande e foi muito bacana mesmo participar. Aqui na frente a gente continua, tem mais uma área pequena, tem umas pessoas sentadas, aproveitando a fé. Tem as poltronas toscanas, a gente tem mesinhas, tem poltroninhas para a pessoa sentar, tomar um café, um vinho, para curtir mesmo. Vou só ajudar aqui o Denis, fechando a porta. Agora parou o som, agora vai trocar de música. Muito. Olha, agora ele vai se apresentar e apresentar os músicos lá. Muito bacana. E você já tinha feito Casa Cor antes? 2014 eu fiz. Eu fiz o espaço íntimo da família. É uma outra proposta, né? Totalmente diferente. Mas essa do funcional, da boutique e conceito, foi maravilhosa. Eu estou amando cada dia, foi muito bom. Que legal. Que legal. Então vamos mandar um abraço para a Bianca. Falar, olha, Bianca, missão dada, missão cumprida. Está entrevistada. Bianca, você sabe que eu adoro você, eu te amo. Você é minha amiga mesmo. Eu queria tanto que você estivesse aqui, mas a gente vai se encontrar muitas vezes. Ela já veio muitas vezes para Campo Grande e espero que você volte muitas vezes. Adoro você. Não veio ver o teu espaço ainda? Ainda não veio. Coitada, ela está cheia de compromisso também, muitas viagens, né? Bianca, você tem até o dia 9 de outubro para visitar a Casa Cor Mato Grosso do Sul. Está aqui. De repente estica, vai até a Casa Cor Mato Grosso, porque nesse momento está acontecendo Casa Cor Mato Grosso também. Tem Casa Cor Minas Gerais já no finalzinho. E está inaugurando uma série de outras Casa Cor. Tem Casa Cor Brasília, tem Casa Cor Pernambuco, Casa Cor Espírito Santo aí por inaugurar. E tem João Pessoa. Está maravilhosa. Casa Cor Paraíba. Primeira vez na Casa Cor no estado da Paraíba. Então, tem muita Casa Cor para visitar. Mas, Bianca, vem para cá para ver a sua amiga. Ai, gente, todos os vídeos... Bianca, você não conseguiu vir? Todos os vídeos que a gente grava no Brasil e fora do Brasil, inclusive aquela entrevista com você, estão no nosso canal Casa Cor Underline Oficial no YouTube. Então, você vai lá, curte o canal, fica sabendo quando entra vídeo novo. Lá vai ter essa entrevista também. E o nosso número de WhatsApp, se você não conseguir encontrar algum dos vídeos, aparece na tela. Tem até um grupo de WhatsApp. Bacana. Discute decoração, arquitetura, design todos os dias. Agora, eu quero o seu Instagram. É... Arroba Estúdio Itdecor.com.br Arroba Estúdio Itdecor.com.br Não, esse é o... Tem ponto... Mas tem ponto com.br no Instagram? Arroba Estúdio Itdecor. Estúdio Itdecor.com.br Arroba Estúdio Itdecor é o Instagram. É o Instagram. Não, mas é muito comum. Acontece na fala.com.br. É, então, ok. Já encontrou. Já sabe até qual é o site também. Pronto, tá fácil. Muito bom. Obrigada. Parabéns pelo espaço. Muito obrigada. Estava esperando o dia dessa entrevista. Porque participar da Casa Cor é muito bom. E essas surpresas que tem durante a mostra é melhor ainda. Obrigada. Obrigada. A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo essa semana. Só mostrando. Casa Cor, Mato Grosso do Sul. Eu vou abrir a porta para o Denis terminar essa entrevista em ritmo de festa. Ó. E não é pouca festa, não. Não é pouca festa, não é pouca festa.